Na quarta e quinta-feira, os idosos com idades aí que começam em 84 anos também já vão começar a ser vacinados. Eu vou conversar aqui com a Grécia, ela é diretora de Vigilância Epidemiológica, fala pela Prefeitura de Goiânia. Ô Grécia, então a partir de 84 anos a gente já tinha mostrado aqui os idosos com 85 anos pra cima. Quantas vacinas estão disponíveis? Como é que vai funcionar isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. A semana passada nós já fizemos os idosos de 85 ou mais, mas algumas pessoas não puderam comparecer. E além dessas pessoas a gente abre a partir de amanhã e depois a vacinação pros idosos de 84 anos. Então essas pessoas que tem mais de 85 também podem comparecer a esses postos se elas não tiverem sido vacinadas. E essas pessoas que residem em Goiânia e tem mais de 84 anos, 84 anos ou mais, podem então comparecer a esses postos amanhã pra receber a sua vacina. Quantas doses foram disponibilizadas pra essa nova turma que entra agora? Bom, como a gente só tinha 3 mil doses, que foi o excedente da vacinação anterior, foi possível abrir só aí pra 84 anos. Mas há uma previsão na próxima semana, né, na quarta-feira da próxima semana, pra chegada de mais doses. Aí então a gente vai estender pra outras faixas etárias aí de idosos. E é importante a gente ressaltar que essa vacinação, a Prefeitura e até mesmo o Estado não estão gastando tudo que tem não. Sempre fica a metade guardada pra essa segunda dose. Sim, não há efetividade se a gente fizer a primeira dose e não fizer a segunda, né? A gente vai estar, na verdade, desperdiçando a primeira. Então sempre que o Ministério manda uma remessa de doses, né, o próprio Estado já separa a metade pra que seja feita a segunda dose desses grupos, pra garantir realmente que a vacinação seja efetiva. Quando a gente tava falando da vacinação dos idosos com 85 pra cima, eram 7 escolas e mais 2 pontos de drive-thru. Como é que vai funcionar agora, a partir de amanhã? Então, como restaram apenas 3 mil doses, essas vacinas serão disponíveis em 2 drive-thru, que um é no Shopping Passeio das Águas e outro na área 1 da PUC Goiás, e mais 3 postos fixos que são nas escolas, um na região sudoeste, outro na região oeste e outro na região noroeste. E reforçando que ainda tá acontecendo a vacinação também dos idosos que estão acamados ou em abrigos, e também dos profissionais de saúde que receberam aquela primeira dose. Isso mesmo, né? Essa semana a gente iniciou a segunda dose daqueles trabalhadores de saúde, de hospitais aí de campanha. Além disso, também dos idosos que residem em instituições de longa permanência, que são os abrigos. E também a gente tá fazendo, desde a semana passada, a vacinação dos acamados. Até o momento, nós já vacinamos 1.900 acamados.